Vamos filmar um pouquinho Sorocaba. Ali um vizinho construindo um muro, colocando uma grade, aproveitando esses dias. A rua quase ninguém. Vamos filmar um pouquinho Sorocaba. Quase nenhuma movimentação. Por aqui. Boa tarde. Tudo fechado. A Igreja Internacional da Graça de Deus está fechada. Nós vamos para a principal rua de Sorocaba. Uma rua eminentemente comercial. Também está fechado. Tudo fechado. Loja onde vende carro. Deixa eu virar o celular. Fica melhor. Loja 7 de setembro. Loja 7, olha. Rua 7 de setembro. Gente, olha. Está assim, olha. Parecendo que hoje é dia de domingo. Tudo fechado. Os carros ainda têm algum movimento, né? Eles têm que sair para comprar, para se organizar. Então, sempre tem alguém. Hoje é 26 de março de 2020. Sorocaba, estado de São Paulo e Brasil. É inacreditável essa questão do vírus, do coronavírus, em suas mutações, com o Covid-19. Mas o trânsito de carro ainda acontece, né? A igreja está aberta aqui pela entrada da 7 de setembro. Só não está aberta pela avenida lateral, que é a Rio Grande do Sul. A igreja está aberta aqui pela avenida lateral, que é a Rio Grande do Sul. As lojas fechadas. Ali nós temos uma com um funcionário trabalhando. Um não, tem dois funcionários trabalhando. Bosch Service, Bosch Car Service. Aqui a panificadora está aberta. A padaria. A padaria. Funcionando normalmente a padaria. Só as lojas de veículos, vendas de carros, estão fechadas. Lotérica fechada. Lotérica fechada. Algumas pessoas já estão com máscara pelas ruas. Então, o senhor está com máscara subindo a rua. Eu vou encerrar, porque senão depois fica problemático postar esse vídeo devido à duração. E a gente vai filmar mais Sorocaba, São Paulo. Diante dessa crise do Covid-19. Um vírus que sofreu mutação do corona. Parece irreal. Parece que a gente está vivendo uma história assim, uma ficção. Uma ficção científica, um filme, uma coisa assim. Porque realmente é lastimável o que está acontecendo na China, o que aconteceu na China, o que está acontecendo na Itália. E a Europa. A Europa tem condições de passar uma crise dessa monta. E, no entanto, não estão conseguindo. Imagine se no Brasil chegar a esse ponto. Vai ser muito difícil. Na Líndia Araújo Leite, de Sorocaba, São Paulo, para todo o Brasil.